Estamos iniciando mais uma Masterclass, meu nome é Rafael Sano e hoje vamos construir essa manipulação completamente do zero. Pessoal, esse não é o primeiro, segundo e nem terceiro vídeo que eu falo sobre isso. Então, se você quer aprender Photoshop gratuitamente, se inscreva aqui no canal, clique também no sininho para receber notificações, porque com certeza vão ter vários conteúdos também pela frente. Espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa então para o nosso vídeo. Galera, a primeira etapa aqui é conhecer os nossos assets. Eu vou estar liberando também para vocês fazerem download e estarem praticando junto comigo. É fundamental que você esteja seguindo essa aula junto comigo, porque assim você tem um domínio das técnicas, de ferramentas e consegue também traduzir para o seu dia a dia e para os seus trabalhos. Então, faça o download lá no grupo do Telegram, caso você ainda não faça parte dele. Clique no primeiro link aí na descrição do vídeo. Faça parte, tem muita coisa interessante, novidades aí de projetos, lives, desafios, né? Mas vamos conhecer então aqui os nossos assets. Eu tenho primeiro aqui algumas pessoas, coloquei aqui no grupo Puipli, mas eu tenho essas pessoas aqui que é um asset muito pequenininho, mas ele é extremamente importante, porque assim a gente tem então toda a dimensão do nosso cenário. A gente consegue observar através de uma referência humana, né? Que eles estavam em um deserto tão muito grande e que aquele portal ele era algo extremamente gigantesco. Então, por mais que sejam pequenos, eu acho muito importante esse asset. Depois nós temos aqui então o efeito do portal mesmo. Temos o portal dito efeito, as montanhas e atrás da montanha o nosso céu, que é uma composição de um céu junto com algumas estrelas que a gente vai mesclar e deixar tudo isso interessante. Então agora que a gente conhece os nossos assets, vamos começar então a fazer a ambientação e fazer todos os trabalhos. Primeira parte, eu acredito que na verdade vai ser criar uma seleção aqui da área do céu, para a gente conseguir observar então o céu noturno. E aqui vem uma grande dica inicial sobre a organização então dos seus grupos, galera. Você poderia estar fazendo aqui colocando o céu por cima e criando uma seleção então do formato da montanha, né? Só que a organização que é correta mesmo é que a gente faça do jeito que a gente observa as coisas, né? E o céu, por exemplo, ele vai ser sempre o mais atrás possível, sempre vai ser o background. Então é mais correto ainda que eu deixe ele por trás, depois a montanha e depois os elementos que a gente for trabalhar. E a gente vai criar então a seleção pela nossa montanha mesmo. Aqui não importa a técnica que você utilize, o mais ideal é que seja pela Pentool. Mas eu vou fazer aí de uma forma bem simples mesmo com o Magic Wind Tool. Como a gente tem uma cor muito parecida aqui por toda essa parte do céu, então não vai ter grande problema. Eu só vou querer também expandir um pixel dessa seleção para que não tenha nenhum tipo de prestígio mesmo aí do meu céu. Então para isso eu entro aqui em Select, em Modify e Expand. A gente configura quantos pixels que a gente deseja, que no caso eu quero colocar somente um mesmo, dou um Enter. E agora sim eu posso criar uma máscara invertida segurando o Alt no teclado. Observando com o zoom maior, a gente vê que não sobrou nenhum tipo aí de resto mesmo do meu céu. Porém aqui em cima, veja que aí a gente tem uma certa linha, né? Então para isso eu seleciono aqui manualmente e a gente pode deletar pela própria máscara. Com a cor branca por cima e a preta por baixo, eu dou um Delete no teclado. Feito isso então, agora a gente vai começar a fazer os ajustes e de uma forma então sequencial, começando pelo nosso céu. Para isso então, eu venho aqui no céu, como eu disse, ele é uma composição de duas imagens. E aqui as estrelas estão completamente erradas. Por quê? Porque elas estão passando por cima das nuvens, então é como se a nuvem estivesse atrás, né? Do universo. Para a gente corrigir isso, basta a gente fazer aqui uma seleção então, que essa fotografia aqui de estrelas funcione somente nas áreas de luzes. Ou seja, as áreas de sombras, que são exatamente as nuvens, elas não vão estar aparecendo. Para a gente fazer isso, basta entrar no Blend If. A gente vai utilizar aqui então, uma técnica bem simples de seleção, que realmente vai funcionar para a gente. Mas, se você quer aprender técnicas muito mais avançadas, técnicas utilizadas pelos maiores profissionais do mundo. Então acesse agora rafaelrussano.com ou então assista o vídeo primeiro e depois acesse o site. Encontre lá, tem uma galeria gigantesca, galera, dos meus cursos. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz adquirindo qualquer um deles. Mas aqui então, para a gente fazer o Blend If, a nossa seleção, basta eu clicar duas vezes na nossa Layer. Vai abrir o Layer Style. E aqui logo de cara, nós já temos então o Blend If. Eu tenho o Underline Layers, que eu vou puxar as áreas de sombras, retirando todo esse efeito, toda essa fotografia das áreas de sombras. Ainda está uma mesclagem bem estranha. Então, para suavizar tudo isso, eu seguro o Alt e dou um clique aqui nesse slider. E a gente pode vir separando, gerando uma suavidade maior. Venho controlando aqui a potência e também o quanto que eu quero que apareça da minha fotografia. Mais ou menos assim está ok, posso dar um Enter. Mas eu ainda não gosto de algumas estrelas, como por exemplo, essas estrelas que são muito grandes. Então, para isso, eu crio uma máscara, pego meu brush na cor preta e eu posso vir então apagando elas. Basicamente assim, mas a gente consegue observar aqui agora uma mancha. Isso porque a fotografia das estrelas não era somente estrelas. Ela tinha também um pouquinho aí de azul do próprio universo mesmo. Para a gente remover então esse azul e manter somente as estrelas, basta eu selecionar a minha fotografia, abrir um Levels com Ctrl ou Cmd mais L e a gente pode vir então puxando as áreas de sombras, mais ou menos aqui em 32 a gente já resolve o problema. Continuando aqui no céu, eu acho interessante causar um pouco mais de atmosfera. Então, para isso, eu vou criar uma nova layer, coloco um Blend Mode Screen, uma cor um pouco mais magenta, um pouco mais branca, igualzinho com a referência que nós temos aqui no próprio cenário. E a gente pode fazer uma pequena pincelada, mais ou menos aqui assim, na parte do horizonte. E agora ao contrário, para a gente fazer uma vinheta, basta eu criar uma nova layer, sem Blend Mode nem nada, coloco uma cor aqui um pouco mais escura e a gente pinta então na parte de cima. Se você quiser, abaixe aqui o Opacity ou seu Flow para ter um controle um pouco maior. E olha só que interessante, galera. Somente com duas layers, a gente alterou completamente a iluminação aqui da fotografia. O que antes era iluminado mais na parte de cima e um pouco mais escuro na parte de baixo, agora ficou ao contrário, muito mais iluminado embaixo e muito mais escuro. em cima. Perfeito. Agora sim, a gente pode partir então para a ambientação de cada um dos nossos elementos. Então, para a gente dar continuidade, seria interessante também estar criando aqui as nossas help layers. A primeira que eu vou colocar aqui o Blend Mode então em Color e a segunda o Blend Mode em Luminosity. Na primeira a gente observa então toda a luminância, né? Toda a área de luz e sombra e a segunda todas as cores. Então aqui, galera, observe que as montanhas estão ainda muito iluminadas e também as cores que elas estão muito saturadas. Só que aqui tem um grande porém. Eu vejo muita gente errando sobre isso. Eu observo aí o nosso cenário e penso que então as montanhas elas precisam ter exatamente as mesmas cores. Mas não é assim que funciona. Por mais que seja um cenário noturno, nós ainda temos a presença da cor original. Aqui a areia, ela seria uma cor muito mais quente. Então, é claro que eu não quero remover completamente toda a sua saturação e que ela seja totalmente azul. Não precisa ser nesse nível aí de agressividade, né? A gente vai estar trabalhando sim para que ela tenha cores um pouco mais frias, mas não que ela vai ser então completamente azul. Para isso daí a gente pode fazer entre várias e várias técnicas, mas o objetivo então vai ser primeiro estar escurecendo um pouquinho essa asset e depois também aqui colocando algumas cores. Um pouco mais de azul, um pouco aqui mais de cian também. O nosso Curves ficou muito pesado, então eu posso limpar aqui também pelo Blend If. E observe só como que o nosso asset agora ficou muito mais realista, né? Realmente parece que ele estava aqui nessa fotografia, ainda não está perfeito, mas parece muito mais então que ambos imagens, né? Tanto o cenário aqui como o nosso céu já são uma mesma imagem. Vamos dar continuidade. O interessante aqui é da construção do nosso arquivo também, que ela é 100% livre, onde eu posso chegar praticamente no final do arquivo e estar retornando, fazendo qualquer melhoria ou até mesmo aí ajuste e correção. Então, portanto, vamos continuar aí no futuro. Se eu sentir necessidade, eu posso estar retornando. Aqui no portal, a gente vai ter bastante ajuste para fazer, porque vejamos que ele está muito iluminado e também sem nada das cores, né? Então, vamos começar copiando aqui basicamente os dois efeitos da montanha. E assim a gente já tem um efeito bem melhor, né? Só que aqui ele ficou muito pesado, então eu venho somente controlando aqui um pouco mais também de azul, um pouco mais de vermelho, no caso, porque eu vou querer a cor magenta, portanto eu somo azul junto com vermelho. E aqui, de uma forma geral, a gente já tem ele clipado. Depois, vamos estar criando também mais efeitos. Pelo amor de Deus, não pense que isso daqui já está pronto, hein? No portal, para finalizar mesmo, a gente pode estar fazendo também aqui o recorte. E aqui a gente tem duas etapas. Ou posso fazer, então, que ele estava realmente dentro aqui da areia, ou então que ele estava atrás dessa montanha. Ou seja, colocando atrás da montanha, a gente consegue, então, simplificar vários e vários ajustes, né? E nessa etapa, vamos estar utilizando também o primeiro brush que eu vou liberar para vocês, que é esse daqui de textura, Penty Texture 01. Então, veja só, eu coloco aqui o zoom normal e a gente consegue observar, então, o pilar realmente aí atrás das montanhas. Fecha agora os dois grupos. Vamos partir para o nosso, realmente, portal aqui. O efeito dele, né? Foi construído aí pelo Ronka Zakovsky. Então, muito obrigado, cara, por ter feito esse asset aí. A gente vai deixar ele um pouco menor, mais ou menos aqui desse tamanho. E trabalhar também a sua perspectiva. Então, clica o botão direito, Perspective, e só um pouquinho, mais um pouquinho aqui para o lado, já resolve o problema. Aqui no portal tem uma dica também interessante, porque eu poderia estar colocando ele atrás do asset aí de portal, realmente, né? Só que eu gostaria que ele estivesse passando também nessa área aqui de cima. Então, para isso, eu coloco ele por cima. A gente vai estar adicionando também o Blend Mode Screen. E agora, criando uma máscara, a gente pode vir deletando toda a área que eu não gostaria que ele estivesse aparecendo. Ou seja, toda a área aqui de fora do portal. Se quiser trabalhar também com o brush aqui, redondo, macio mesmo, do Photoshop. E é interessante, talvez, deixar alguma área, assim, passando, ó, por cima. Acaba gerando também um pouco mais de realismo. A parte de baixo, com uma forma um pouco mais agressiva. E, prontinho, nós temos aqui o portal, então, dentro do outro portal. Mas agora a gente já consegue ter também uma referência bem maior para estar criando a iluminação aqui das pessoas, certo? Então, isso daqui vai ser bem simples, porque eu vou criar só uma nova layer, vou clipar ela junto com as pessoas aqui mesmo. E com uma cor mais escura e também um pouco mais magenta, a gente faz uma simples pincelada aqui, assim, com o brush mesmo. Porém, como na parte da frente, né, desses personagens estarem recebendo a luz, então, do nosso portal, em vez de criar um efeito que vai estar causando luz, eu prefiro, então, estar deletando desse que a gente acabou escurecendo. Portanto, eu crio uma máscara, pego aqui o meu brush, a cor preta, bem pequenininho, e a gente vem deletando, então, toda essa parte da frente dos personagens. Então, veja só o antes e depois, como que é um ajuste bem simples, mas que traz totalmente o realismo, né? E para finalizar, então, agora com esses viajantes, a gente precisa criar também as suas sombras, o que vai ser também uma coisa muito simples. Então, eu crio uma nova layer aqui abaixo de tudo, eu vou estar até mesmo rotacionando a minha cena, e como eles estão absurdamente longes, são elementos também muito pequenos, a gente não precisa ter uma tensão, galera, muito grande não, tá? Então, faça aí do jeito que você achar mais interessante, esteja observando também depois com o zoom afastado, só que é isso aí, do jeito que saiu, saiu. Posso remover o zoom de perto, não fica nada interessante, mas quando eu removo o zoom, a gente vê que está perfeito, era exatamente isso que eu queria mesmo. A gente pode fechar aqui o grupo da pessoa, e eu vou até até mesmo corrigindo o escrito aqui. Feito isso, vamos partir para alguns efeitos, então, na nossa montanha, né? Indicando que realmente tinha uma área um pouco mais escura, uma área que estava recebendo todo o efeito aí do nosso portal, e a gente vai estar construindo toda essa iluminação de uma forma bem simples, abrindo aqui o nosso grupo, então, do mountain, e a gente vai começar criando um Hue Saturation. Não importa tanto a técnica que você for utilizar, que eu gostaria de estar utilizando o Hue Saturation, porque nós temos o controle através do Colorize, ou seja, a gente pode adicionar a cor que a gente deseja, a saturação e também a luminância. Aqui, ele ainda está aplicando por toda a minha fotografia aí da montanha, né? Então, portanto, a gente vai abrir o Plain Diff, e retirando ele das áreas de sombras, deixa aqui uma suavidade maior, e mais ou menos assim a gente consegue ter o efeito aplicado. Vamos, então, inverter aqui a nossa máscara, pega o seu brush, um zoom um pouco maior, brush na cor branca, e a gente vem, então, revelando ele somente nas áreas que deveria ser. Qual seria essas áreas que deveria ter essa cor aqui? As áreas que estiverem viradas pra frente, né? Então, por exemplo, essa montanha, eu não posso fazer nisso tudo. Eu tenho que vir deletando depois nessa parte aqui de cima. Eu acho legal trazer um pouco mais aqui perto do câmera, só que não tanta potência, porque agora a gente vai estar duplicando esse Hue Saturation, e ampliando cada vez mais, então, a potência das nossas cores. Como eu disse, aqui perto do câmera vai ser um pouco mais fraco, então eu aproveito até mesmo aquela mesma pincelada que eu fiz antes, só que agora eu vou estar deletando algumas partes pra que seja mais forte perto do portal. Vamos duplicar de novo esse Hue Saturation? Porém, agora a gente vai trabalhar aqui com a luminância, deixando ela um pouco mais potente. E aqui eu vou estar observando, então, todos os contornos dessas dunas. Então, a gente cria aqui uma máscara invertida, pega o brush de novo, aquele com texturas, e a gente pode estar fazendo, então, exatamente o ajuste dessa forma. Observando aqui todos os contornos das dunas, a gente pode vir passando de uma forma bem suave mesmo. E esse é um processo um pouco mais demorado, né? Porque a natureza é composta por toda essa diversidade, né? Então, tome um tempo um pouco maior, tenha aí a paciência que você consegue completar todas essas áreas. Finalizando, você vai ter algo um pouco parecido com o meu, mas eu espero que, na verdade, muito melhor. Mas a gente ainda pode corrigir, colocando agora o brush aqui no soft mesmo. A cor preta, vamos apagando, então, de algumas áreas que, por exemplo, eu gostaria de mais cores, somente a iluminação e não a textura, né? Que vem através do nosso brush. Então, a gente vai fazendo ajustes aqui, ó, bem tranquilos das áreas que ficaram um pouco mais pesadas, um pouco mais fortes. E você vai tendo controle, então, de como realmente ele deveria ser. Feito aqui, então, a montanha, a gente pode continuar para o nosso portal. Aqui eu consigo observar agora que tem várias coisas para a gente fazer nele. A primeira delas é que não tem nenhuma interferência nessa parte de dentro, que tinha um objeto extremamente luminoso como um portal intergaláctico, né? Então, para a gente fazer esse efeito aí mais luminoso, vamos colocar aqui um Hill Saturation, Colorize na cor aqui, opa, na cor aqui magenta, bem mais iluminado. E se você quiser também colocar o Blend Mode e Screen para trabalhar realmente com as áreas de luzes. Inverta minha máscara. A gente vem, então, revelando todo esse efeito somente aqui na parte de dentro do portal. O próprio portal, ele também pode ser de uma outra cor. Então, coloca um outro Color Balance. Em vez de estar modificando aquele que a gente fez anteriormente, cara, Color Balance, ferramentas nativas do Photoshop, não vão pesar mais ou menos no arquivo. Então, eu prefiro muito mais ter o controle aqui e estar criando vários e vários deles. Aqui, por cima de tudo, também vou criar uma nova Layer, vou selecionar o meu próprio portal e a gente vai fazer uma pintura aqui realmente manual. Aqui embaixo um pouco mais escuro e aqui em cima um pouco mais colorido. Retornando agora para nossas montanhas, eu vejo que ainda podemos fazer também vários ajustes, colocar cores um pouco mais frias. E o interessante é que quanto mais a gente for escurecendo toda essa montanha, mais a gente consegue observar também os efeitos que a gente acabou criando acima de tudo. E por último, vou estar fazendo também aqui um pouco da perspectiva aérea. Ou seja, o que é mais longe vai ficar um pouco mais lavado. Crio uma nova Layer, seleciono aqui a minha montanha. A gente pode pegar uma cor um pouco mais branca mesmo aqui assim. E com a opacidade bem baixa e também o nosso Flow, a gente vem dando uma pequena pincelada nessa parte aqui final da montanha. Mais ou menos assim a gente já tem um pouco da perspectiva adicionada. E praticamente aqui a gente conseguiu chegar então num resultado localizado de cada um desses elementos. A gente já pode partir então para fazer alguns ajustes um pouco mais globais. Como por exemplo, colocar atmosferas, talvez partículas, fazer alguns ajustes de iluminação mesmo e etc. Para isso então, a gente pode começar fazendo algumas atmosferas, algumas nuvens. Então eu vou criar uma nova Layer e a gente vai utilizar o segundo brush aqui dessa aula, que é esse Clouds 1. Coloca uma cor exatamente assim mesmo, um pouco mais saturada, mas bem rosinha. Muda o Blend Mode para Screen. E assim a gente pode criar aqui um pouquinho de nuvem, com a opacidade um pouco mais alta. De uma forma bem fraquinha ainda por enquanto mesmo. E vamos dar continuidade, criando uma segunda. E aqui eu quero mostrar uma técnica muito legal, galera. A gente vai fazer um ajuste aqui, bem geral mesmo, aqui nessa parte da frente mesmo do meu cenário. Um pouco mais forte. Até então não está nada legal, né? Então vamos começar a ajustar isso daí, criando uma máscara. A gente vem aqui em Filter, em Render e Clouds. O Photoshop cria então aqui na máscara esse efeito aqui de nuvens, que ainda não está tão interessante. Porém, a gente pode selecionar a máscara, abrir um Levels e agora a gente vai estar criando um pouco mais de contraste. Abaixa um pouco as áreas de sombras. Leva um pouquinho as áreas de luzes, mais ou menos assim. Dou um OK e vamos deletar das áreas que a gente não deseja. Então pego meu brush na cor preta e eu deleto um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Vem ajustando realmente onde eu gostaria de ter essas nuvens, né? Então nunca pense que o efeito vai estar pronto só porque você fez o efeito. É muito importante que você esteja também aí ajustando isso tudo. E olha só que legal, galera. Essas duas camadinhas como trouxeram muito mais ambientação então para o cenário. E acabou que o nosso portal ficou muito iluminado. Então a gente volta para o portal, coloca aqui um Curves e eu venho abaixando então a iluminação dele. Abaixou por tudo, né? Então eu coloco atrás dos nossos efeitos. Ainda sobre o portal, eu vou criar uma nova layer aqui acima dele, colocar o Blend Mode Screen, uma cor bem mais saturada e está criando também aqui um pouco de glow para o próprio portal. Só que aqui o nosso efeito ele está muito azulado também no centro, né? Então eu venho para ele, abro um Hill Suturation com Ctrl Comand mais U no teclado e elevo aqui um pouquinho mais seu Hill para que ele tenha uma cor um pouco mais magenta. Assim combina bem melhor com tudo que nós fizemos. E com tudo isso feito, vamos entrar agora nos nossos ajustes finais. A primeira coisa é criar uma sombra aqui na parte do portal. Por quê? Se tem uma luz muito forte, então ele geraria também uma sombra um pouquinho mais potente. Para isso então eu criei uma nova layer. Pega a Pentool e a gente vai fazer esse formato aqui, ó. Puxando mais ou menos essa região, chegando até aqui o nosso portal mesmo e fechando nessa área. Pego meu brush na cor um pouco mais escura, opacidade um pouco mais baixa e eu venho pintando então toda essa área aqui assim. Faço a mesma coisa para o outro lado. Ele está 100% duro, portanto eu venho em Filter, Blur, Gaussian Blur. Coloco aqui 8.2, perfeito. Venho mesclando ele também com o Blend If. A gente pode vir retirando aqui das áreas de sombras. E deletando também um pouquinho, ficou muito forte. Então coloco a opacidade aqui em 50%. A gente já consegue, é o famoso 50%. Tudo que você coloca em 50% no Photoshop vai dar certo. E por fim então vamos entrar nos ajustes finais mesmo. Abrindo uma nova layer com Ctrl Shift Alt E no teclado. Eu vou estar convertendo ela para Smart Object. E vamos fazer um ajuste final aqui no nosso Camera Hall Filter. Aqui no Basic eu vou colocar um contraste um pouco maior. Um Clarity um pouco maior. Elevar também um pouco o meu Shadows. E um pouquinho também aqui dos meus Blacks. Para que não tenha problema nas áreas mais escuras. Feito isso, basicamente só isso mesmo. Eu não gosto de fazer muitos ajustes aqui nessa parte. A gente já tem uma imagem bem mais contrastada. E aqui a gente consegue então finalizar mais uma aula galera. É muito importante perceber aqui o quanto que não precisa estar adicionando vários e vários Assets. Para a gente fazer uma ideia realmente interessante. Basta a gente ter a ideia pronta aí. Que a gente consiga então compreender como resolver todos os seus problemas né. E eu acho que esse é o grande objetivo nosso. De conseguir criar então uma cena que todo mundo vai conseguir praticar junto comigo. Galera eu agradeço e muito a sua presença. Principalmente se você deixou aí o seu apoio. O seu like e também o seu comentário. Não se esqueça. Visite aí também rafaelrussano.com Garanta suas vagas né. No curso que achar mais interessante para a sua carreira. Mas muito obrigado por ter assistido. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.